e cheguei lindeusas da minha vida tudo bom com vocês filó do céu da terra às vezes me perguntam assim filó quem me merece que que você acha sabe quem te merece quem te valoriza é isso mesmo pense nisso será que aquela pessoa que você ama tanto que você busca tanto que você almeja tanto será que ela te merece será para e olha se ela te valoriza preste atenção como essa pessoa trata a mãe dela preste atenção como essa pessoa trata as sobrinhas preste atenção né os sobrinhos preste atenção aí como essa pessoa trata as outras pessoas e preste atenção se ela te valoriza em que momento da vida dela ela é importante você é importante para ela pense nisso filó da série da terra amiga amigo tá precisando determinar gordura está precisando de um chá para lá de termogênico que vai acelerar muito seu metabolismo lembrando que esse chá ele é bem forte então não tome ele sem consultar o seu médico de confiança se você tiver algum problema de saúde se você for alérgico se você for hipertenso se você é cardiopata se é gestante lactantes então não faça nada sem consultar o seu médico por favor preste atenção uma que gestante lactante não tem que tomar nada porque tem que pensar que tudo vai para o seu bebê ok espera passar essa fase da sua vida para você estar fazendo aí dieta né esse barulho que você escuta de vez em quando é os vizinhos vizinhos filó da série da terra olha só enche de like se inscreva no canal ative o sininho se não é inscrito se inscreve ative o sininho para não perder todos os meus vídeos aí você seleciona e receber todas as notificações olha só os ingredientes como são termogênicos e acelera o seu metabolismo meu chá já está pronto aqui neste chá tá vendo aqui ó eu usei canela em pau eu usei o cravo e eu usei o gengibre por isso que eu falei que se você tiver qualquer problema de saúde não pode tomar esse chá porque realmente ele é muito termogênico e olha que você você só vai beber três vezes ao dia antes das três principais refeições você vai dividir esses 500 ml certo de chá em três doses certo para você tomar três vezes ao dia antes das principais refeições o que que eu fiz aqui com o mato compadre olha só antes de dizer o que que eu fiz eu vou te falar os benefícios desse chá é incrível limpa o seu pulmão certo combate inflamações melhora a pele cura dor de cabeça melhora a circulação e a queima de gordura tudo naturalmente mesmo que os produtos ingredientes sejam naturais é muito importante você consultar o seu médico de confiança não nem tudo você pode beber mesmo que seja natural filó mesmo que seja natural olha só preste atenção você vai pegar 500 ml de água certo vai pegar 10 cravinhos da índia vai colocar nessa água vai pegar um pau de canela vai colocar nessa água ó meu gengibre tá ralado porque eu já tinha já tinha colocado no meu chá vai ralar aí ó uma colher de café de gengibre e vai levar ao fogo tudo isso quando levantar fervura você desliga abafe deixa infusão aí por 10 minutinhos e aí você já pode começar a beber beba de manhã né antes do café da manhã depois antes do almoço depois antes do jantar três vezes ao dia 30 minutos antes das principais refeições faz isso daí por cinco dias seguidos você verá uma diferença incrível no seu corpo lembrando que chás e suco detox é uma junção com a dieta que você está fazendo é importante você fazer uma reeducação alimentar cuidar da sua alimentação parar aí de comer aquelas guloseimas vai tirando aos poucos mas somos oitenta por cento somos o que comemos e o que absorvemos e vinte por cento é malhação outros cuidados pense nisso compartilha agora no seu facebook com mais tá desacanado compartilhou compadre compartilha agora do seu facebook nos seus grupos de whatsapp não esqueça de correr no meu instagram agora está coisas de filó oficial coisas de filó oficial só está faltando você no tik tok também tem coisas de filó oficial e nem lhe quando vê se bruta bombando o facebook gratidão por tudo eu vou ser que mas que mais da conta você sentiu aí bora acabar com essa barriga que está incomodando a gente dá um jeito na vida sacode a poeira sai da sua zona de conforto meu filho minha filha eu amo vocês demais da conta diz aqui nos comentários aonde você tem me assistido peito por favor e em bye